Galera, vamos lá, mais um vídeo aqui pra nós e hoje nós temos aqui mais um vídeo que vai entrar na nossa prelist de aula pra iniciante, certo? Se você quiser fazer aqui transações, se você quiser manusear, como manusear a carteira da Trust Wallet, Metamask, e por aí vai, como fazer swap, como fazer trader, como enviar criptomoedas de uma carteira pra outra, como encontrar contratos, tudo mais tá aqui, ó. São 20 vídeos, vintão, certo? Que eu fiz especialmente pra vocês como manusear o mercado de criptomoedas. E se você não aprender, cara, você vai perder só dinheiro, porque a pessoa que não sabe fazer transações, só perde, tá bom? Vamos lá, galera, é o seguinte, eu vou mostrar essa plataforma aqui, certo? De como adicionar qualquer rede na Metamask, certo? Ou em outra carteira, se você tiver, beleza? Como adicionar qualquer rede na Metamask ou em outra carteira, tá bom? Galera, é o seguinte, ó, tá aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo pra você adicionar aqui, certo? Vamos lá, Léo, eu não tenho, certo? Aqui, ó, tem a BS Smart Chain, tá a rede da Ethereum, mas eu não tenho, Léo, eu tenho a rede da Polygon, né? Mas eu não tenho a rede da Avalanche na minha carteira. Beleza, certo? Vamos lá fazer esse processo. Aperta aqui, ó, conecta. Lembrando que o site é totalmente seguro, certo? Eu já conectei nesse site hoje, então, aqui, conecta automaticamente. Mas quando você conecta, aí você tem que autorizar na Metamask, é claro, né? Aí depois, eu não tenho a rede Avalanche, eu vim aqui, ó, como você pode ver, eu vou abrir a Metamask, pra você ter ideia aqui, que eu não tenho a rede Avalanche, tá bom? Aí eu vim aqui, ó, não tenho, tenho aqui a Ethereum, a teste da BS Scan, essa aqui não sei o quê, tem a Polygon e tem a Smart Chain, certo? Não tenho. Mas eu vim aqui, ó, adicionar rede, eu já conectei, certo? Lembrando aqui, ó, que vim aqui, ó, adiciona rede, e aqui vai abrir automaticamente, certo? A rede da Avalanche pra conectar a Metamask. Aí eu vim aqui, ó, já tem tudo certinho, o nome, o URL da Blockchain, o ID, e todos os mais detalhes aqui, ó, tudo certinho, o URL da Blockchain, símbolo, beleza? Aperto aqui, ó, e aprovar. Aí eu vim aqui, trocar a rede, né, porque tava na rede Smart Chain, agora vai pra rede Avalanche. Aí quando você vai abrir agora, deixa eu abrir pra vocês verem aqui, abre o Metamask, pronto. Aqui, ó, já tá aqui, rede Avalanche, certo? Ó, rede Avalanche Chain. Ah, Léo, eu quero saber outra rede. Tem da Faton, tem aqui e tal, e você pode procurar aqui, ó, mais rede, certo? Por exemplo, deixa eu ver uma rede aqui, ó, começa com K, parece, pronto. Essa aqui é da Klai, certo? Aqui é uma rede bem legal. É da Avalanche Chain, certo? Bem legal também. Aqui é só você pesquisar o nome da rede que tem aqui as redes. Rede Teste da BS, é aqui, ó, Binance, bota aqui, Binance, ó, que mais usa, a galera mais usa, né? Binance, ah, em relação às redes Teste, né? Então, a Binance Smart Chain tem uma rede Binance Smart Chain Teste, né? Aí você vem aqui, ó, apertou aqui e vai mostrar a Binance Smart Chain Teste. Ó, ó o nomezinho aqui, certo? E aqui você pode adicionar a rede aqui, certo? Aí quando você tira da Teste, fica só as redes normais, comuns, beleza? Então tá aí. É, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Pra você quiser adicionar qualquer rede aí, certo? É um, um, bem fácil, tem, ó, da Theta, o Matic e tal, não sei o quê. É um, é um programa, certo? O site é bem fácil, só você conectar, não tem nenhum, nenhum segredo, certo? E você conecta e dá o preço. É dois cliques, certo? Dois cliques, você já conecta a sua rede, certo? É, facilita muito aquela, aquela questão de você copiar link, copiar ID, copiar nome e tal. Fazer aquela questão aqui, ó, você vem aqui, ó. Antigamente era só assim, você vem aqui, abre a MetaMask, aí você vem aqui, ó, adicionar rede. Aqui você vem aqui, ó, aí já coloca o nome, copiar o URL, certo, link, colocar o ID da cadeia, colocar símbolo, aí colocar blockchain, certo? Então, então pra facilitar, coloquei logo, logo esse site aí pra vocês aí na descrição do vídeo. Porque só pra você fazer isso aqui, ó, demoram uns 5 minutos pra você copiar o ID da rede lá no site, né, da rede. E vai, vai colocando aqui, aí depois você salva. É a mesma coisa, certo? Mas aqui, ó, é dois cliques, beleza? Mas é isso aí, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, tamo juntos. E tá ligado que é só o começo, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti